Música Pois é, vamos falar um pouquinho sobre a GM, é uma divisão da GM, a Buick. Bom dia, conta pra gente como é que você adquiriu esse carro. Esse carro eu fiz uma importação direta dos Estados Unidos e daí ele chegou aqui para ser integralmente restaurado, né? Porque ele estava há muitos anos parado. Vamos dividir com o pessoal do Clássicos da Estrada essa sua jornada. Então, esse carro, ele veio com o motor, ele estava com algum problema devido ao longo período parado, né? E assim a parte de ferrugem, essa coisa tinha muito pouco, tem algum ataque assim na parte de cromos, esse negócio todo. Então nós dividimos em setores, né? Então tiramos o motor, o câmbio dele, foi para uma pessoa que está acostumada com isso. E a parte de funilaria foi para uma outra, que nós chamamos o especialista em friso, daí tirou todos os frisos, todos os vidros e levou. Então nós começamos assim, deixamos o carro totalmente desmontado. Daí fomos montando de volta, né? O motor realmente não precisou fazer nada nele porque o motor ainda está standard, porque é um carro único dono. Ele era da Dupont, lá nos Estados Unidos e a Dupont nunca vendeu esse carro, a não ser quando eu fui lá para... Foi em um evento, né? De um hospital de câncer infantil e esse carro a Dupont doou para o hospital para levantar fundos. Eles fazem muito isso nos Estados Unidos, né? Doou e daí eu fui o comprador do carro. Só que daí entra a segunda parte, a parte da confiabilidade. Então não basta só restaurar, você botar as peças no lugar e tal. Você tem que tornar todo aquele sistema confiável. Então daí sai com o carro, passeia, quebra, guincha, vê onde está. E isso aconteceu durante vários meses seguidos, vazamento que não consegue estancar até entender tudo isso, né? Então isso aí demandou mais uns, vamos dizer assim, praticamente um ano. Então se você somar a restauração que deve ter levado uns seis meses, dois anos. Entra a compra e você poder pegar esse carro, vamos supor, ir lá para Lindóia sem problema, para Campina, Jaguariú, né? E quanto à importação, né? Aqui no Brasil, não sei como é que em outros países, mas é muito burocrático. Mas enfim, eu tive uma boa assessoria de um senhor lá do Rio Grande do Sul. E esse carro entrou pelo porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E daí nós trouxemos ele para cá, né? Para São Paulo. E papelada, todo esse negócio, até conseguir a licença de importação. Então, antes de você conseguir a licença de importação, você tem que ter um documento chamado radar, né? Então daí eu tenho esse documento agora, eu posso importar e exportar, porque eu consegui esse documento na receita. Então daí você consegue a licença de importação e traz o carro. Bom, vamos conhecer um pouquinho então sobre a parte mecânica, a suspensão, os detalhes desse carro. Então, esse motor é um motor V8, ele é conhecido nos Estados Unidos como V8 322 Nail Head. Daí ele é acoplado numa transmissão chamada Dynaflow. Então, é um carro que tem duas marchas para frente. A marcha L, low, e a D, a drive. Então, se você precisa de força e tem muita força mesmo, você engata o L, o low, para sair de ladeiras, esse negócio todo, ele funciona bem. E o reverse, né? Que é o marcha ré. A diferença é que nesse ano eles não se preocupavam com algumas coisas. Por exemplo, hoje o reverse, que é a ré, ele é colocado entre o P, o parque e o N, o neutro. Ela fica ali no meio. Esse carro não. Esse carro, o reverse, foi colocado depois do low. Então, seria parque, neutro, drive, low e reverse. Então, para você chegar na reverse, você tem que engatar duas marchas que vão para frente, que vão à frente. É uma coisa que hoje o sistema de segurança não casa mais. Então, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o Valdomiro e esta joia no Clássicos da Estrada. E a gente conheceu um pouco mais sobre o Valdomiro e esta joia no Clássicos da Estrada.